Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ivone. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas atualizações que a gente já fez aqui na casa. Mostrar para vocês o andamento da construção. Graças a Deus está indo muito bem aqui e hoje nós vamos compartilhar isso tudo com vocês. Já deixa seu like aí, comenta aqui embaixo o que você achar do vídeo no final do vídeo. Bora lá acompanhar. Pessoal, aqui como eu já falei para vocês várias vezes, aqui vai ser a garagem. E aqui como vocês podem ver, a gente adiantou já o reboco aqui de fora. Toda essa frente aqui da garagem está toda rebocada. Está faltando agora aqui fazer o requadro das janelas depois, para a gente colocar o blindex. Olha só, gente, dá uma cara bem melhor na obra, né? Fica bem mais bonito. Aí até anima a gente, né? Em cima, depois eu vou pedir para o Daniel subir lá e mostrar para vocês. A gente fez o caixotinho para colocar a caixa d'água. Ali naquela portinha vai ter a entrada, né? Para fazer a manutenção na caixa d'água. E lá junto com a caixa d'água vai ficar o bole do aquecimento solar. E todo o beiral a gente já está fazendo ali, ó. Já fez essa parte aí, está vendo? Todo rebocadinho aqui onde é que vai ser a nossa lavanderia. Ficou bem bonito. O Daniel já fez o encanamento aqui, ó. Que é essa parte de hidráulica que ele gosta muito de fazer. Então ele já fez. Lá também, ó, aqui é onde é que vai ficar o tanque. Já tem também os encanamentos direitinho. Depois é só vir terminar de rebotar aí para esconder o cano. E aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, vai ser a nossa lavanderia. Ela vai ser coberta aqui, tá? Bem bonitinha. Pessoal, e aqui onde é que eu estou, a gente vai aterrar. Todo aqui, ó. E vai ficar nessa altura aqui. Aqui vai ficar uma grelha para quando a gente lavar a lavanderia aqui, jogar uma água. E essa água passar por aqui e ali vai ter um cano, uma saída de cano que ela vai para a rua. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dar a volta aqui para o lado de fora. Porque eu ainda não mostrei para vocês o lado de fora. Então aqui é o corredor, né, da lavanderia ali. É aqui, ó. Olha só o beral que eu falei para vocês, ó. Já fizemos já, só falta rebocar. Aqui é o quarto de casal, né, a suíte. Aqui é o banheiro social, né. Depois eu vou entrar lá para mostrar direitinho para vocês. É porque eu ainda não mostrei vocês aqui do lado de fora, para vocês terem uma visão aqui de como está ficando. Aqui é o quarto de solteiro. E lá atrás, ó, já é a nossa horta, bem pertinho. Está aí umas bagunças da construção normal, né. Esse lado aqui, ó, só falta esse lado para fazer o beral. Deixou ele aqui por último porque é para passar com os blocos para fazer o lado de lá, o material e não ter tanto trabalho assim por causa da altura, gente. Como é uma casa que a gente está fazendo para alugar, então o tamanho dela está ideal. Ela tem três quartos, incluindo uma suíte, sala, cozinha, banheiro e uma garagem enorme, né. Lavanderia, tudo certinho. E agora aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que já adiantou aqui dentro. Olha só, pessoal. Eu já mostrei para vocês o reboco, né. Então a casa por dentro, ela já está toda rebocada. Só faltam alguns pedacinhos, é bem pouquinho a coisa mesmo. Então está bem adiantada aqui a nossa obra. Estou muito feliz, a gente está muito contente com o andamento da obra. O reboco também está maravilhoso. E dá aquela cara de obra já com cara de casa mesmo, né, gente. E dá até aquela animada. O Daniel colocou as caixinhas, vocês falaram aí que também gosta bastante de tomada, né. Então aqui em casa vai ter bastante tomada porque o Daniel também é desses. Aqui, ó, eu não mostrei para vocês ainda. Aqui é o banheiro em social, né. Para quem ainda não conhece aqui, aqui vai ter um hallzinho, ó. E aqui do lado de cá um quarto, do outro lado de cá a suíte. E aqui na nossa frente, ó, o banheiro, um banheiro social. Olha, ficou com um tamanho bem legal também. Às vezes a gente acha que é pequenininho, mas a gente já tem as medidas certinho, vai caber tudo aqui dentro. Janelão bem legal do banheiro para dar bastante claridade durante o dia, né. O reboco, já fez o reboco do banheiro também. Um reboco mais grosso para quando a gente for colocar o revertimento, pegar com mais facilidade. Como eu falei para vocês, ó, faltam uns pedacinhos aqui para rebocar, ó, aqui na frente. Por que que a gente não rebocou ainda? Porque a gente vai colocar o portal, depois a gente colocar o portal, vai vir com o reboco e já deixar tudo lisinho. Para não ficar aquele negócio meio enremendado, né. Esse quarto aqui eu ainda não mostrei para vocês, ó, olha só, já está concretado o chão aqui, ó. Fez o concreto aqui, ó, ficou excelente, concretou direitinho. Só faltam as caixinhas para depois o Daniel vai fazer, para fazer mais devagar mesmo. E a gente concretou só esse quarto aqui porque os meninos vêm trabalhar e estava um dia muito chuvoso. Então, não dava para rebocar a parte de fora, então eles optou para não ficar parado e perder tempo para concretar esse espaço aqui. Ficou muito bom porque às vezes eu venho com as crianças aqui, eu posso deixar eles aqui brincando e cuidar lá da horta, né, gente. Deixa eu ver mais coisas aqui para vocês, ó. E aqui na suíte, ó, não sei se vocês já viram, mas para quem já viu, vamos ver agora. Está rebocado já, ó. O reboco ficou maravilhoso. O banheiro da suíte também já está com o reboco aqui bem grosso, né, para facilitar na hora que a gente for colocar o revertimento. Aqui já tem a marca do encanamento, né, da hidráulica que a gente vai fazer, ó. Está tudo certinho aqui. Depois a gente vai vir concretando tudo. Aí no dia do concreto, pessoal, eu vou vir e vou mostrar o vídeo, vou fazer o acompanhamento para mostrar para vocês. É aqui, ó, tem bastante material aqui, ó. Aqui o material está tudo aqui porque tirou lá do outro quarto, trouxe para cá para poder concretar lá, né. Tem bastante material aqui, ó. Está precisando até comprar mais cimento, né, amor? Tá. Olha aí, ó, só tem dois. Amanhã eles vêm para cá de novo, né, gente. Hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira e eles vão pegar firme de novo na hora. Então, a gente já tem que estar de olho nisso também. Aqui é aquele quarto que eu vi, pessoal. Nem vou filmar direito, não, porque lá está cheio de bagunça, ó. A gente deixou as coisas que estavam lá fora tudo guardado ali dentro para não molhar, né. E é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês a parte de fora que a gente rebocou. Terminamos alguns pedaços que estavam faltando aqui de reboco também, concretamos o quarto. E próximo vídeo eu mostro para vocês que é fazer o concreto aqui do chão, colocar os portais e depois assentar o piso, pessoal. Também cobrir, né? Aí eu vou mostrando para vocês direitinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da atualização de hoje para vocês acompanharem aí, né. Não dá para eu acompanhar o passo a passo aqui durante o trabalho deles, porque é difícil para mim ficar para lá e para cá com as crianças. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E logo, logo a gente vai decorar tudo isso aqui, tá, pessoal? É para alugar, mas a gente vai morar um tempo aqui. Então, vai ter um pouquinho da nossa cara aqui também na decoração. Vocês vão acompanhar tudo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.